Mais um vídeo para você que quer aprender sobre gráficos, principalmente para o day trade. E hoje a gente vai abrir o candle. Lembra que a gente falou nas outras aulas? Se você não viu, depois de terminar esse vídeo, você vai voltar a assistir os outros vídeos, a primeira e a segunda aula, que são componentes dessa aula aqui, que vai durar muitos outros vídeos ainda, e que a gente vai abrir o mercado financeiro para você e mostrar para você como é que você pode ter mais lucros usando gráficos e candles, que é o mais usado no mundo, que é o que a gente usa também, e você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar os candles sobre uma outra perspectiva, de um jeito que provavelmente você não viu nem ouviu falar ainda em nenhum treinamento pago no Brasil. Os candles vistos sobre a influência da primeira lei de mercado, que é a lei de oferta e demanda. Como é que funciona essa lei, Felipe? Eu vou te explicar nesse vídeo. Enquanto vai rodar a vinheta aí, você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse joinha e dar o seu like, se inscrever no nosso canal aqui da Academia Autorrendo, vai pegar esse link e mandar para outras pessoas também, que você sabe que quer aprender como operar no mercado financeiro do jeito certo, profissional, eficiente e lucrativo, e vai fazer seu comentário aí para eu saber o que você está achando dessa série toda. Roda a vinheta aí. Seja bem-vindo, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Autorrendo, uma plataforma de educação financeira que quer mostrar para você o jeito certo de atuar no mercado financeiro de maneira profissional, eficiente e principalmente lucrativa. Nessa série a gente está falando sobre gráficos, especialmente nesse vídeo sobre o gráfico de candles, que é o mais utilizado no mundo e é o mais utilizado pela gente também. A gente usa também um gráfico de linha, mas aí eu vou falar em outra aula. Primeira coisa que eu preciso te contar é uma historinha bem rápida de como essas coisas começaram. Por dois motivos. Primeiro que você vai entender o que realmente olhar para um candle e como essas forças, essas pressões de oferta e demanda atuam na dinâmica e na formação de preços formando o candle. E segundo, você vai entender por que eu bato tanto na tecla que padrão de candle nunca funcionou e não vai funcionar, especialmente para onde eles estão tentando usar agora. E nesse vídeo você vai entender por quê. Os candlesticks, ou os gráficos de vela, vêm de um passado muito distante, lá ainda no século XVII, nos mercados futuros de arroz no Japão. Olha só para você ver, já tinha mercado futuro de arroz no Japão, lá no século XVII. E um cara chamado Muneiza Homo, um japonês, que era trader de arroz lá na época, foi o responsável por popularizar isso. Não se sabe se ele foi o criador, uns dizem que ele foi o criador, mas isso não tem muita comprovação. O fato é que ele que popularizou isso e depois, no final da década de 80, o Steve Nissen, que era um trader americano, foi no Japão, se deslumbrou com aquilo, trouxe isso para o Ocidente, para a América, para os Estados Unidos, e isso se popularizou demais. Por quê? Porque o candle era uma forma fácil e prática de avaliar preço. Abre aspas. Mas eu vou te explicar por quê que isso nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar. Ah, Felipe, mas você está falando que usa o candle e está falando que não funciona ao mesmo tempo? Pois é, hoje você vai entender o que não funciona, o que funciona e como colocar isso em prática. O que eu quero te explicar hoje, que o candle vai te mostrar, é a dinâmica e a formação de preços, a interferência da lei de oferta e demanda dentro dos preços. Porque nas outras aulas, sabe esses 258 padrões de candles que você decorou do livro grosso aí? Elimina isso tudo. Você vai precisar saber só de um padrão, só de um nome, que você vai poder, inclusive, botar o nome que você quiser. Mas, enfim, fazendo a história curta, como é que começa essa historinha toda? Lá atrás, sabe, lá nos mercados futuros de arroz, lá no Japão, que eu falei para vocês, lá no século XVII, Os candles eram a representação do mercado de commodities naquela época de arroz, que trabalhava com a sua sazonalidade, safra e entre safra, que eram de alguns meses, então o horizonte temporal era muito maior. E esse candle representava a leitura de quatro forças que atuavam no mercado, de maneira geral, e precificavam o mercado baseado na combinação desses fatores. Como assim, Felipe? Toda commodity, até hoje, você tem que analisar produção, consumo, estocagem, e, indiretamente, a interferência do clima em cima da produção, da distribuição e do consumo, que uma coisa tem muito a ver com a outra, e da estocagem. Então, na verdade, os candles foram criados para dar uma referência do que tinha acontecido da combinação desses fatores. Um mês lá, uma safra tinha chovido demais, por isso a produção foi mais alta, por isso tinha muito estoque, por isso os preços caíram, por isso o consumo não conseguiu sustentar, ter demanda para aquela oferta daquele tamanho. E isso fez os preços caírem. A depender da intensidade de cada um desses fatores, o preço subia mais ou caía mais. Então, o sinal que era feito naquele candle, ou seja, formou uma estrela cadente. Uma estrela cadente significava que essas quatro variáveis tinham se combinado numa certa intensidade, e aquilo determinava a direção dos preços para aqueles meses consecutivos, para aqueles meses seguintes. Ou seja, o candle foi criado para analisar variáveis completamente diferentes do que estão sendo analisadas hoje, num horizonte temporal completamente diferente, num contexto completamente diferente. Quando a gente pega o candle e coloca para analisar preço exclusivamente variável de preço, variação de preço, volatilidade às vezes com variação de preço, dentro de um contexto único, exclusivo de um ativo, que sofre pouca interferência dessas variáveis todas que eu falei, especialmente no horizonte temporal muito curto, um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez, sessenta minutos. Cara, isso não vai funcionar nunca. Vai dar trezentos mil sinais errados para um certo, e isso vocês podem ver nos livros. Quer um exemplo disso? Pega o próprio livro do candle. Pega a imagem que está lá no livro do candle. Faz esse exercício para você ver agora. Pega aí o livro do candle que você tem. A imagem que está aqui te mostrando, por exemplo, um padrão que o cara está falando que é vencedor. Olha para trás, que tem um monte de outros. Na própria imagem que são perdedores, o cara não se deu ao trabalho de filtrar a imagem. Por todos esses motivos, os candles usados como estão sendo usados hoje não vão funcionar nunca. Agora, isso quer dizer que ele não funciona de maneira nenhuma? Não. Dentro do contexto certo, avaliando a dinâmica de preço certa e avaliando a formação de preços correta, influenciada por lei de oferta e demanda, aí vai funcionar. Só que de todos esses padrões de candle, você não precisa saber nenhum deles, porque todos eles vão se resumir em um único padrão. Isso eu vou mostrar na aula que vem, mas antes de eu chegar na aula que vem, você precisa entender, que eu vou mostrar agora, como funciona a dinâmica de preços. Dá uma olhada na minha tela aí. Eu quero só fazer uma recapitulação rápida com vocês aqui, para ver quem não assistiu a aula passada, tem que ir lá assistir também, mas para não perder o ritmo aqui. Enfim, nós temos aqui dois candles, e obviamente cada um desses candles funciona dentro do horizonte temporal, isso eu já expliquei para vocês. Então, eles estão distribuídos no tempo, tá? Que pode ser um, dois minutos, cinco minutos, trinta minutos, sessenta minutos, não interessa. O fato é, a gente tem um candle de alta aqui verde, e um candle de baixa aqui vermelho. O candle de alta, ele abre aqui e fecha aqui, tá bom? Aqui representa a máxima da variação dos preços, aqui embaixo representa a mínima da variação dos preços. Por que que ela é um candle de alta? Porque a abertura dele está abaixo do fechamento. Então, ele abriu aqui embaixo, e acabou subindo e terminou aqui em cima. O candle de baixa, ele é a mesma construção, mas agora com os preços caindo. Então, ele tem a abertura aqui em cima, aqui representa a máxima da variação dos preços, ele fecha aqui embaixo, e aqui representa a mínima da variação dos preços. Ele é de baixa por quê? Porque a abertura está acima do fechamento. Então, o preço abriu, caiu e fechou aqui embaixo. Isso é a representação de um candle de alta e de um candle de baixa, que isso aí, obviamente, vocês já viram na aula passada. Agora, como é que se forma esse candle aqui, baseado na lei de oferta e demanda? É isso que a gente vai ver agora. Dá só uma olhada nisso, eu tenho certeza que você, até você que acha que já é experiente, pode ser que você não tenha visto isso aqui ainda, ou não tenha pensado dessa forma ainda. Esse candle aqui é aquele candle do slide passado. Olha só o que aconteceu dentro dos preços. Se a gente desconstruísse esse candle e percebesse qual a influência da lei da demanda e da oferta em cima dos preços, seria esse movimento da formação de preços. Então, ele abre aqui, recebe uma pressão da oferta, chega aqui embaixo, essas pressões se equilibram entre a oferta e demanda, aí a pressão de demanda fica mais forte, o preço sobe, lá em cima essas pressões se equilibram, e depois ele sofre uma pequena pressão da oferta e o preço cai um pouquinho até fechar nesse intervalo de tempo. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui, e vou inclusive deixar o slide na tela para contar uma história para vocês aqui rapidinho, para vocês entenderem essas pressões. O que são essas leis de oferta e demanda? É a primeira lei essencial de mercado. A gente tem três leis e eu vou passar com elas ao longo desses vídeos que a gente vai gravar aqui no canal, vocês vão entender um pouco mais disso aí. Isso aí não é só de mercado financeiro não, tá, pessoal? Isso aí é de economia de uma forma geral, é uma lei de mercado. Oferta e demanda, vocês já estão acostumados a ouvir isso aí, eu acho, na televisão, nos jornais e tudo mais, mas agora vamos entender como é que isso atua no preço e na formação de preço em qualquer mercado. Quando eu tenho a oferta, por exemplo, essa água, se eu sou um produtor dessa água e eu estou numa cidade pequena, por exemplo, onde a cidade não consegue absorver tudo que eu produzo, eu tenho uma alta oferta, ou seja, eu tenho muita oferta e eu tenho pouca demanda, eu tenho muita coisa para vender e pouca gente querendo comprar. Como eu tenho muita coisa para vender e pouca gente querendo comprar, quem vai comprar vai falar assim, cara, como você não está conseguindo vender tudo o que você quer, eu não vou ficar comprando mais caro de você, eu vou comprar no preço que eu quero, porque você não está conseguindo vender, você tem muito sobrando, então é sinal de que eu não preciso correr para comprar. Isso faz o preço cair. Então, muita oferta e pouca demanda faz o preço cair. A pressão da oferta faz o preço cair. Se fosse ao contrário, se eu sou o único produtor dessa água no país inteiro e tem muita gente querendo comprar água e tem pouquíssima água para ser vendida, eu tenho uma pressão de demanda, eu tenho uma pressão de necessidade de aquisição por aquele produto muito maior do que a oferta daquele produto está, do que a venda daquele produto oferece ele. Ou seja, isso cria uma pressão nos preços para subir os preços, por quê? Porque quem está vendendo, como tem pouco para vender e tem muita gente querendo comprar, quem está vendendo vai decidir o preço que quer vender. Então ele fala, cara, eu só vendo caro aqui, se vocês quiserem, vocês têm que vir aqui em cima comprar. Entendeu? Então a pressão da demanda excessiva faz os preços subirem. Mas sabe o mais legal disso tudo? Que o que cria o deslocamento do preço, ou seja, o que faz o preço subir ou cair é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Porque toda vez que essas forças se equilibram, o preço para. Olha aqui, olha na tela para você ver. Onde é que eles se equilibraram? Deixa eu marcar de outra cor para vocês verem. E mais grosso. Onde é que eles se equilibraram? Aqui ele sofreu um equilíbrio. Aqui ele sofreu um equilíbrio. Então volta para mim aqui, olha que legal. Todas as vezes que o preço fica parado no lugar, fica consolidado, fica lateralizado, é porque houve um equilíbrio entre as forças de oferta e demanda. Ao contrário do que muita gente diz por aí, ah, o preço está parado porque não tem ninguém querendo negociar porque não tem interesse. Não, é o contrário. Pode ter um baixo volume de negócios, mas o interesse por aquele nível de preço, o interesse por aquela posição é tão grande que eles ficam negociando aquela posição, tentando ganhar a posição dos outros, e o preço simplesmente não sai do lugar. Quanto mais tempo o preço fica parado naquele nível de preço, maior é o interesse naquela região. É isso, inclusive, lá na frente vocês vão ver em outro vídeo, que vão criar as regiões de suporte e resistência que vocês conhecem por aí. Mas isso aí é um assunto para um outro tema. Enfim, vocês entenderam aqui sobre a pressão da oferta e da demanda, como isso impacta no preço. Então, mais uma vez, um candle de alta dentro desse tempo, o que aconteceu? Ele sofreu uma... No início ele abriu aqui o preço nesse intervalo temporal, sofreu uma pressão da oferta, caiu um pouquinho, essa oferta e demanda se equilibraram, a demanda ficou maior, empurrou os preços para cima, aqui em cima essas duas forças se equilibraram de novo, aí ele recebe uma pequena pressão de oferta maior que a demanda, o preço cai e acaba esse tempo, que pode ser qualquer um, e o preço se fecha aqui. No candle de baixa, é exatamente a mesma coisa, pessoal. Dá uma olhada aí para vocês verem. A gente tem a abertura do mercado aqui em cima, o fechamento aqui, a máxima e a mínima. E olha a representação da dinâmica e da formação de preços. Ele abre aqui, sofre uma pressão da demanda, um pouquinho maior, logo aqui acima ela já se equilibra, essa demanda, essa oferta, aí o preço sofre uma pressão forte da oferta, cai, chega lá embaixo, essa pressão se equilibra de novo, sofre um pouquinho mais de pressão de demanda e o preço fecha aqui, dentro desse intervalo de tempo, criando um movimento de baixa nos preços dentro desse tempo. Ou seja, mais uma vez, o que deslocou o preço foi a diferença entre as leis de oferta e demanda. O desequilíbrio entre oferta e demanda. Vocês entenderam agora, pessoal? É exatamente isso que cria o deslocamento de preço. Lá na frente, quando a gente for falar de fluxo, e for falar de agressões, a gente vai incluir mais uma variável nisso, mais uma perspectiva nisso, que é em relação à agressão, mas que também é feita sofrendo a influência das pressões de oferta e demanda, que tem origem no sentimento de mercado e na atuação dos players, que tem origem lá no acontecimento na economia. Enfim, eu vou explicar para vocês esse passo a passo, mas na próxima aula, a gente vai ver como é que eu vou juntar todo esse conhecimento para aplicar isso efetivamente numa dinâmica operacional no mercado. Então, essa tela que está aparecendo para você aí, você vai simplesmente clicar nesse vídeo agora, já vai partir para o próximo, porque é uma sequência, é uma escadinha que a gente está subindo, a gente está construindo o aprendizado para chegar lá no final e tornar você mais profissional, mais eficiente e mais lucrativo no mercado financeiro. Dê seu like aí, se inscreva no canal, recomenda esse vídeo aqui e faça um comentário que eu quero saber o que você está achando disso tudo. Você já tinha ouvido falar e visto as coisas sobre essa perspectiva? Coloca aí que eu quero saber. Sucesso e sorte a todos sempre, nos vemos no topo. E aí